Tottenham? Não, não é Tottenham. Não, não é. Frankfurt? Não. Edwards. Esporting? Edwards. Eu estava a dizer Edwards e... Boas, malta, estamos aqui para o primeiro guest da clube da nova época, pelo menos o que eu participo. Hoje tenho comigo o meu novo parceiro Rafa Monteiro. Vou-lhe já dar as boas-vindas com uma vitória, como é óbvio. E pá, espero que gostem, porque nós vamos gostar de certeza. Bora lá, estás pronto, Rafa? Acho que sim, acho que sim. Bora lá, siga-te. Isto vai ser equilibrado. Wolves. Aia, mano. Mano, bloqueei ele pelo Costa Marfinense. Quem é que é? Eu acho que é irlandês, que é o... É o irlandês, irlandês. É irlandês, irlandês. É irlandês, irlandês. É irlandês. Já não vou a seca. Tentos portugueses. Estão indo a cima a jogar esta semana contra o City. Oh my God. Bora, siga-te. Barça. Não é igual. Não é igual. Bora, bora, bora. Barça. 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 Por acaso, eu fui lá pelo Araújo, pelo Central. E a leva. O japonês é como se a falar o Tomy Asso. Eu estava a olhar para o Suíço, mas não estava a olhar. Eu estava a olhar para o guarda-redes. Tipo... Quem era? A Tirna e o Tomy Asso. O White e o Gabriel. Nem está aí o Saliba. Fábio. 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 Fábio era ali também. Ok. 2-1. Bora lá. Byron. 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 Ali o Mané na ponta. E a... O Massa não é. Pá, eu vou tentar... Abrandar um bocadinho, ok? Bora, siga. PSG. Não. Não, 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 não. PSG não. Benfica. Ai, eu bem. Black Odoms. Eu encravei mesmo por causa do Black Odoms. Ai, eu bem. Como é que eu fui para o PSG? O que é que é isso? O que é que é isso? Ripa de Gare, Argentino, Neres? Humanity. Oh, mano. Esqueci. Eu chego lá, estás a ver? Você chega muito mais rápido que eu. Avisaram tanto esta prova. O Thiago é muito forte neste jogo e este ano não vou perder nenhum destes. O Rasta e o Marco estavam verdurável e conseguiam ganhar às vezes. Ainda dá para o empate, claro. Tottenham. Não, não é Tottenham. Não é Tottenham. Aquilo aqui, Equador, Colômbia. Olimpíados. Fiz lá Marcelo, Rames. Pensei só nisso. Nem ganhas o resto. Eu vim por meio, de ponto é só. Mas depois, o Tottenham não tem grego. Não pode ser. Bora. PSG. Eu não vou dizer nada. Lázio. Não é. É Inter. Não. Roma. Fico triste. Fico triste. Até fico triste. Aí, mano. Isto estava combinado. Isto estava combinado. Disseram que queres o melhor parecer e te esqueceste. Vieres que a Camus Alvando. A cena é que falta o jogador que eu tenho nas costas. Que é o Dybala. Pois, falta o Dybala. Está para a IKEA 8-1, né? Isto está a ser... Que é marcar a galera. Que é marcar a galera. Bora lá. É... 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 Tottenham? Não, não é. É, Tottenham. Não, não é. Frankfurt? Não. Aqueles japonês. Hum... Calma, deixa-me pensar. É... 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 E o Ga... Ah... O Ra... O Garde... A Morita e o Ga... É... Ah... Pá, agora ainda dei tempo. Ainda disse primeiro o Eddorf e podias ter aproveitado. Mas não aproveitaste. Que é que ainda estarei ao Rafa? É... Não, eu marquei o primeiro ponto. Marquei o Kick Off. Marquei o Kick Off e 3 pontos. Bem, malta, chegámos ao fim do Gastaclub. Perdi por uma vantagem, mínima até cheguei aqui a marcar marquei aqui um golo de kick-off mas pronto depois o Tiago não deu a mínima hipótese aliás até acho que estávamos eu chegava lá mas o Tiago chegava primeiro que eu por isso todo o mérito para ele estava aquela fração de segundo um bocado mais rápido e fez toda a diferença foi vantagens mínimas em cada resposta mas pronto todo o mérito para ele nada a dizer e agora não se esqueçam de subscrever, dar o like e se querem ver mais vídeos destes comentar com força que eu vou desafiar agora um parceiro meu para o próximo guest da club que é o Darkly eu sei que ele é muito fraco e de certeza que eu não vou perder contra ele depois eu estarei a chamá-lo de player mais fácil para voltar a ganhar confiança tem que ser, tem que ser Malta, muito obrigado por estarem aí um grande abraço e até à próxima tchau tchau Malta e aí